A seguir, hashtag, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, nosso telespectador. Nós estamos começando mais um programa Hashtag. É uma edição especial que nós estamos fazendo hoje para discutirmos um tema da atualidade, que é o movimento imigratório e a crise de refugiados. Então, aqui na TV Unimap. E hoje nós temos duas convidadas especiais que estão conosco. A professora Kelly Rocha Gomes, que é professora do curso de Relações Internacionais. E a professora Fabiola Cristina Ribeira Oliveira, que é coordenadora do nosso programa de Relações Internacionais. Para iniciar, nós vamos falar sobre os deslocados, as pessoas que estão se deslocando pelo mundo. E a professora Fabiola, ela tem alguns dados para compartilhar conosco, para que entendamos qual que é o contingente de pessoas que estão em deslocamento pelo mundo. Tá certo, Marcela. A ideia é a seguinte, o deslocamento global, ele tem atingido um nível recorde e é um processo que está se acelerando. Então, o que a gente tem é o seguinte, se a gente pega o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é o relatório do Acnur, em 2005, a estimativa é que existiam 37 milhões, quase 38 milhões de pessoas se deslocando no mundo. Menos de 10 anos depois, em 2014, esse contingente atingiu quase 60 milhões, 59,4 milhões de pessoas. Nesse período, houve um incremento de 22 milhões de pessoas a mais se deslocando. Esse incremento corresponde a 58% de aumento de pessoas que estão transitando no mundo. Eu acho que é um número alarmante, porque se a gente for pensar, esses quase 60 milhões de pessoas representam a população da Argentina e do Chile somadas. As duas populações é em torno de 59,1 milhões de pessoas. Então, é um número bastante relevante. E, Fabíola, para entendermos o porquê que essas pessoas estão se deslocando, você poderia compartilhar conosco quais são as razões que levam as pessoas a saírem dos seus países? E quando nós estamos falando aqui de deslocados, nós estamos falando das pessoas que estão saindo dos seus países buscando refúgio, pessoas que estão no movimento de imigração, para que o nosso telespectador entenda qual que é os deslocados que nós estamos falando aqui. Então, quais que são as razões, Fabíola? Os deslocados são todas as pessoas que estão longe do seu país de origem. Acho que as razões são múltiplas. A gente poderia pontuar aí guerras e conflitos, desastres naturais, alguns povos fogem das condições de pobreza e da fome, e também existem todos os tipos de violações dos direitos humanos. Se a gente pegar os números de guerras e conflitos, a gente vai perceber o quê? Que nos últimos cinco anos foram retomados, ou de alguma forma tiveram início, mais de 15 conflitos, e que estão distribuídos em três continentes. Então, na África existem oito conflitos em andamento, que envolvem alguns países, como Costa do Marfim, República Centro-Africana, a Libra, o Mali, o Sudão, o Burundi, dentre outros. Na Europa, a gente está vendo aí que existe o problema na Ucrânia. E na Ásia existem os conflitos que vão desde o Oriente Médio, envolvendo a Síria, o Iraque, o Iêmen, e demais partes do norte ao sul do continente, que vão envolver países como o Paquistão, o Mianmar, e assim por diante. E a gente também tem que lembrar que, dentro desses conflitos, a gente teve toda uma agitação no ano de 2011, que ficou conhecida popularmente como Primavera Árabe, e que também vai explicar aí alguns desses deslocamentos. Claro que, se a gente quiser explicar isso com mais profundidade, a gente tem que lembrar do modelo econômico, e que todos esses deslocados, de alguma forma ou de outra, representam o preço do modelo econômico vigente no mundo de hoje. Mas você fez uma observação que os deslocados não são só por motivos de guerra. Não. Nós temos outros motivos. Você poderia, assim... Problemas associados à questão da natureza, pobreza, terremotos, por exemplo, é o que tem feito com que os haitianos se desloquem do Haiti para várias partes do mundo, inclusive o Brasil. Estima-se, segundo os dados do Banco Mundial, que tenha mais ou menos um milhão de haitianos se deslocando. Esse um milhão representa quase 10% da população. Agora, números extras oficiais ainda estão dizendo que esse número é maior ainda, é de cerca de 3 milhões de haitianos circulando para várias partes do mundo, porque eles já tinham um problema sério, né, do ponto de vista social, econômico, de pobreza e de miséria, e o terremoto que devastou a economia deles em 2011 aprofundou ainda mais esses problemas e essas desigualdades. E eles têm se deslocado constantemente por conta de buscar uma melhor condição de vida e assim por diante. A grande questão é saber se essas pessoas que estão se deslocando vão se enquadrar naquilo que o direito internacional vai classificá-los como refugiados ou não. Ok, aproveitando o gancho que você deixa falando de refugiados, eu gostaria de pedir para a professora Kelly para ela fazer uma definição para nós, para nós entendermos a diferença entre migrante e refugiado, porque as pessoas muitas vezes falam esse aqui é refugiado, aquilo lá é migrante, ou é imigrante, ou é emigrante, e muitas vezes o telespectador não tem um entendimento, né, realmente, juridicamente, qual que é a definição para nós diferenciarmos um do outro. Para entender a questão do refúgio e a concepção que coloca ou que condiciona o indivíduo dentro desse ordenamento jurídico internacional na condição de refúgio, acho que a gente precisa voltar um pouquinho antes, e de uma maneira superficial nesse momento, de pensar a própria construção dos direitos humanos. Então, existe uma série de acordos internacionais a partir de uma série de revoluções liberais no sistema internacional, que vem junto com essa redefinição muito exacerbada pela Revolução Francesa, com os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que vão fundamentar depois a construção dos direitos humanos, e que vai encontrar um espaço, né, de necessidade de se pensar na condição humana do indivíduo e desconectado da questão nacional do Estado Nacional, e olhar o indivíduo, que é a proposta com a ordenamento jurídico internacional se propõe quando olham o indivíduo na condição de refúgio. Então, a gente precisa fazer esse retrospecto. E a gente vai ter que olhar lá para o movimento que teve nas relações internacionais de pensar a organização das Nações Unidas. Então, a gente está voltando lá para o início do século XX, onde esse espaço encontrou uma série de preocupações muito em decorrência, né, das horrores da guerra, né, da condição, e aí o trabalho de organizações da sociedade civil, que trabalhavam com as vítimas desse conflito, ganham espaço e ganham proporções, e cobram a responsabilidade dos Estados para a condição do indivíduo que ele está colocando. Existe uma série de estruturados internacionais que vai sendo fundamentado, né, e vai sendo feito dentro das relações internacionais até a gente conseguir caminhar para a Declaração dos Direitos Humanos, né, que é o grande princípio que vai ordenar, né, pensar no refugiado. E dentro dessa estrutura a gente tem em 51, a Declaração de Genebra, que acontece dentro das Nações Unidas e que vai definir o conceito de refugiado, né, de uma maneira geral, eles definem o refugiado como aquele indivíduo que sofre uma grave violação aos direitos humanos, tá, e isso atendia uma necessidade específica do momento, tá, a própria condição de fortalecimento das Nações Unidas, que ela estava recém-inaugurada, na formação dos novos estados africanos, né, na condição da problemática do indivíduo dentro da África, tá, e a gente tem essa definição. No entanto, as relações internacionais, elas se transformam. A própria questão de segurança, né, e a própria condição de pensar o direito do indivíduo, né, o direito fundamental do indivíduo, se transforma a partir do desenvolvimento, e aí, eu concordo com a Fabiola, a questão econômica tem uma perspectiva muito importante dentro desse cenário, tá, então a gente tem esse desenvolvimento e há uma necessidade de pensar uma condição mais ampliada desse refúgio. E a gente tem como referência aí a Declaração de Cartagena de 84, tá, que ela vai dar uma definição mais ampliada e ela vai colocar todo aquele indivíduo que foge, né, do seu estado, que tá na condição, que necessita fugir do seu estado, por qualquer violação dos direitos humanos, mas também por uma agressão internacional, pela própria condição de desestrutura política do estado e ela vai ampliar esse espaço de atuação. O problema é que dentro desse espaço de atuação você ainda não consegue, em uma conjuntura atual, né, trabalhar com a perspectiva do refúgio. Se a gente for pensar, dentro da fala da Fabiola, né, novas condições de processo de migração e que pode condicionar o indivíduo na questão do refúgio, é, por exemplo, as novas ameaças internacionais e, dentre eles, a gente vai destacar o terrorismo, que não tá contemplado dentro dessa condição, né, de refúgio que a ordem internacional apresenta pra gente. Mais do que isso, a ordem internacional pensa esse refúgio como uma condição política, né, agressão ao estado, a perca da nacionalidade, a não garantir os direitos fundamentais daquele indivíduo que é estruturado pelo estado. Os acordos internacionais são feitos por estados, não sociedade civil, né, a sociedade civil participa paralelo a esses processos. Então, são estruturas de estados. E a gente se depara com uma condição provida a esses indivíduos por um agente que não é o estado. Como abarcar esses indivíduos na condição do refúgio, eu acho que é o principal desafio, né, das relações internacionais no âmbito atual. Então, a gente tem uma definição clássica da condição do refúgio, que trabalha a condição do refúgio numa perspectiva política, mas a gente, dentro desse recorte, a gente tem novas ameaças sendo colocadas, novas fontes de desrespeito aos direitos humanos que não estão sendo contempladas dentro desse direito internacional e aumenta ainda o desafio da condição do refúgio. Ok. E eu gostaria de ler uma frase que eu escutei essa semana, que eu vi um, eu não sei se era refugiado ou imigrante, mas na Europa, um sírio, ele dizendo assim que devido, ele tinha saído da Síria por causa do Estado Islâmico, que é um grupo radical que está agindo lá. E devido ao atentado de Paris, ele também estava sofrendo perseguição agora na Europa, porque ele era sírio. As pessoas estavam ligando ele, como se ele fosse terrorista. E ele diz assim, que ele era perseguido duas vezes. Perseguido no seu país, que ele teve que sair, e agora chegando à Europa, ele estava também sendo perseguido. então que o terror estava fazendo dele vítima duas vezes. E a gente vê muitas pessoas se dirigindo ao imigrante, ou então ao refugiado, e dizendo muitas vezes que o refugiado é um problema, que o imigrante é outro problema, e tendo ações de xenofobia. O que vocês podem dizer para que as pessoas da nossa comunidade, da sociedade, possam entender um pouco melhor que nem todo mundo que se envolve num processo migratório, ou então alguém que chega como refugiado, nem todo mundo é um terrorista, ou então é um criminoso. Essas pessoas estão, como você explicou, fugindo de uma situação de dificuldade. O que vocês podem dizer para poder ajudar um pouco as pessoas a entender um pouco melhor a condição dessas pessoas que estão vivendo no nosso país e na nossa própria cidade? Nessa questão, existe todo um preconceito em relação a uma cultura que é diferente da nossa ocidental, que é a cultura oriental. Nós, ocidentes, não estamos abertos ou fomos condicionados a não estarmos abertos a uma outra maneira de organizar a sociedade. Eu acho que o cerne da questão é isso. Eu acho que a gente do ocidente é até um pouco intolerante com algumas questões de culto do diferente. Obviamente que esse cenário se agrava e essas questões de xenofobia se agrava pelo histórico que a região do Oriente Médio, que aí, no caso, a Síria, que você está se reportando, e não é só a Síria, a gente vai ter refugiados dentro do Iraque, a gente vai ter refugiados da Líbia, da Jordânia, da Arábia Saudita, que é toda essa conjuntura que tem dentro da sua organização de Estado uma relação muito próxima com o Islã. Eles são estados islâmicos e aí, sem o grupo terrorista, na estrutura organizacional desse Estado, é uma organização islâmica que vai ter lá no Alcorão os princípios ordenadores do comportamento do indivíduo e do comportamento do Estado. E aí a gente tem particularidades em relação e diferenças acentuadas em relação ao regime que a gente tem, que é democrático ocidental. Esse é o primeiro ponto. Dentro do histórico de conflitos civis que, historicamente, vem promovendo dentro do Oriente Médio e a nossa incompreensão de quem são esses grupos, de como eles se organizam, quais são os objetivos. A gente acha que eles são sempre uma mesma célula em um mesmo grupo. E eles, por aparecerem mais no nosso cotidiano e na nossa vida com ações de grupos extremistas, como acontece com nós, ocidentais, mas são grupos extremistas e eles aparecem para a gente. O primeiro contato que a gente tem com esse diferente, com essa cultura islâmica, é na questão da violência. E aí, tem essa percepção exacerbada de que todo mundo que vem da região do Oriente ou alguns países do Norte da África que tem o islã como doutrina religiosa e política, trabalha nessa perspectiva de achar que todo mundo ali é o mesmo povo e o mesmo iguais e tem os mesmos objetivos. Não. Se a gente for trabalhar, só pegar numa comunidade árabe, por exemplo, a gente tem os árabes que são classificados em sunitas, a gente tem os árabes xiítas, a gente tem os curdos que tem bastante espaço dentro da Turquia. A gente tem diferenças desses grupos que têm ideias diferentes. O que a gente tem é um grupo que se apropria de uma ideia religiosa ultra-radical que se intitula em nome de um deus e tenta combater possíveis ameaças que eles recebem ou ingerências do Ocidente com uma ação de extrema violência. Isso leva ao temor porque você não identifica, porque o grande desafio de você trabalhar essas questões de cunho religioso, fundamentalista, nacionalista e xenofobia, igual você citou em alguns casos, é dentro dessa perspectiva porque você não identifica a pessoa. Você está trabalhando a questão no âmbito do Estado e não tem mais o Estado que é o agente que faz esse tipo de ação. A gente é acostumado no Ocidente a ver atos de violência internacional cometidos por Estados. Agora a gente está tendo atos de violência cometidos por civis e você não consegue caracterizar esse indivíduo a essa ameaça. O que acende ainda mais esse discurso de preconceito em relação ao diferente. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é tentar identificar quem são esses indivíduos, qual é essa cultura e saber dividir e saber identificar dentro desses processos o que é de cunho terrorista, fundamentalista, ultra radical e o que são só pessoas que têm uma cultura e uma ideia religiosa e organização de política internacional diferenciada. Esse é o grande desafio das relações internacionais como um todo. Eu acrescento nessa fala da Kelly a ideia de que existe muito preconceito por parte das pessoas em especial num ambiente onde a economia está trazendo seus problemas. Então a gente tem que lembrar que a Europa tem vivido um ambiente de crise econômica desde 2008. E essa crise econômica ela se reflete primeiramente nos indicadores de mercado de trabalho. Então tem muita gente que quando fala num imigrante, num refugiado, vai associar a ideia de que ele está vindo tomar o seu espaço. Então eu acho que tem além de todo essa ingerência, esses conflitos, a questão da religião, a gente começa com um ambiente econômico que tem aí uma série de problemas e dificuldades. E às vezes essas pessoas estão vindo, elas vão contribuir com o processo de produção de riqueza, mas elas vão ter muita dificuldade porque a maior parte dos países não vão permitir que de alguma forma ou de outra elas vão ter dificuldades para trabalhar nos postos de trabalho para os quais elas têm a sua formação, a sua experiência profissional e a sociedade, assim, uma parcela da sociedade vai olhar isso como se isso se constituísse como um problema e que muitas vezes não passa de um preconceito porque quando a gente vai olhar as estatísticas uma grande parte desses imigrantes consegue absorção facilmente no mercado de trabalho. Claro que daí tem um outro problema que é mão de obra barata, enfim, e muitas vezes tem uma série de outros problemas decorrente dessa relação entre as pessoas. Então, acho que tem essa ideia. Tem uma outra ideia que é a questão de que por que os sírios saem de lá. A gente sabe, está em conflito, mas o número é muito grande. São mais de 3 milhões de sírios pedindo refúgio em várias partes do mundo. Então, a Síria por si só é o país que individualmente tem revelado em maior proporção esse problema. Eles saem, mas não gostariam de sair? Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva. Eles não estão saindo só porque querem. Eles tinham uma condição de vida relativamente boa. A maior parte deles vivia dentro de uma sociedade de classe média, com formação superior, enfim, eles são bastante capacitados. Eles não queriam se deslocar. Eles se deslocam e vão se encontrar com aspectos de outras culturas. E aí tem o problema do ocidental não entender o diferente. Mas também tem o problema que eles mesmos trazem, que é se fechar dentro das suas culturas. Então, acho que a gente está dentro de um dilema bastante complexo. Porque aí ele vem com os aspectos da sua religião, os seus aspectos culturais, e se estabelece dentro de um país e a relação entre as pessoas começa a ficar muito conturbada. Mas, só para complementar aí um outro elemento, é a ideia de que a gente tem que lembrar que no último ataque terrorista, as pessoas envolvidas não necessariamente eram migrantes. Os dois irmãos principais envolvidos no ataque terrorista eram belgas, ou seja, cidadão europeu. Eu só queria complementar é que quando você fala da adaptação do migrante dentro do país que está recebendo esse migrante, existe essa problemática assim, eles se fecham, mas existe também uma estrutura de governo e com partidos conservadores e principalmente na Europa de um movimento nacionalista que está exacerbado aí e que trabalha com uma estrutura de poder, de governo e fomenta esses discursos de preconceito e de retomada de nacionalismo e aí a gente precisa olhar isso com uma particularidade porque é quase uma questão de sobrevivência dentro da condição. Nós vamos para um rápido intervalo. Sabe o que há em comum quando você estuda, trabalha ou sai para uma festa? Em todas essas atividades você vai usar algum produto industrializado. Pode ser um computador para digitar um trabalho ou mesmo quando você tira uma foto com o seu smartphone. Estamos cercados por produtos que facilitam a nossa vida. Fabricados em escala industrial para atender uma demanda crescente cada vez mais exigente. Esses processos de fabricação só foram possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico do período da grande revolução industrial que tem no engenheiro e matemático escocese James Watt um de seus principais responsáveis. Nascido em 1736 foi ele que desenvolveu aperfeiçoamentos importantes no sistema vapor permitindo a evolução do maquinário e o consequente aumento da produção. E aí A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o programa Hashtag e hoje nós estamos discutindo o tema dos refugiados e imigrantes com a professora Kelly e a professora Fabiola. E no último bloco nós estávamos falando sobre os conflitos na Síria e também sobre a Europa. Então eu gostaria de retomar daí e pedir que as professoras comentassem um pouco sobre esse conflito que tem na Síria, no Iraque e o impacto que isso está dando na Europa. Então, eu acho que o grande tema do refúgio, desculpa, do migrante, do deslocamento de pessoas, ela ganha grandes proporções no cenário internacional. E o que a gente costuma ver com maior ênfase nos últimos meses, porque o acolhimento desse refugiado e desse imigrante está sendo feito por países que tradicionalmente não têm essa acolhida. Igual a gente veio aqui sempre retomando, o tema do refúgio e do migrante não é algo novo nas relações internacionais, ela tem outras conjunturas nas relações internacionais. É um problema que acontece desde o início do século e que precisou de um bom ordenamento. O grande movimento de deslocamento de pessoas era atendido por países fronteiriços de um país que tinha um ato de violência ou de alguma condição infraestrutural ou socioeconômica que não dava conta de oferecer àquele grupo ou àqueles cidadãos ou àquele povo uma condição minimamente satisfatória de vida. E eles iriam migrando para os países de fronteira. Então a gente está falando aqui de grandes fluxos migratórios na Ásia, a gente está falando de grandes fluxos migratórios na África, a gente tem fluxos migratórios aqui no Brasil e na nossa região sul-americana, mas até aí são problemas que não chamam muito a atenção do cenário internacional. Agora você tem um número de um movimento muito grande indo para a Europa, são países que tradicionalmente não aceitam migrantes, e a gente só vai tirar uma particularidade aí da Itália, que sempre teve grandes navios que chegam ao porto da Itália, com um grande número de migrantes ou refugiados da África, mas isso era um problema até então visto como uma particularidade da Itália dentro da Europa. Agora não, esse fluxo se expandiu e tem causas externas à condição tradicional do fluxo do migrante para a Europa, que era uma condição de migrante na condição de migrante econômico, né? E aí a gente tem a guerra da Síria, que potencializa muito esse número de refugiados para a Europa. Isso é uma perspectiva. A gente pode apontar dois pontos para esse fluxo. O próprio conflito civil da Síria, que faz com que o número de refugiados seja elevado, mas a gente também tem que destacar que o maior número de refugiados que saem da Síria não estão na Europa hoje. Quem recebe esses números de refugiados sírios em grande proporção é Jordânia, Líbia, os países do norte da África e ali mesmo no Oriente Médio. Então, um grande número de refugiados da Síria estão ali, até porque é caro chegar à Europa. Não são todos os refugiados que conseguem essa condição. O segundo ponto que a gente pode olhar é que tradicionalmente esse fluxo já acontece em menor número e nos últimos meses você tem discursos, até pela conjuntura de política, de troca de governo dentro da Europa, de alguns países da Europa, de ascender fortemente, num cenário positivo de governo, líderes de grupos, desculpa, de partidos nacionalistas. E que já discursam sobre aspectos de que nós devemos fazer uma contenção a esses fluxos, esses imigrantes trazem um problema para a nossa economia, a Europa não comporta, porque vem de um cenário de crise, esse número de países. Então, tem um discurso aí que, ao meu ver, incentiva esses fluxos para a Europa, quase num movimento assim, vamos entrar agora porque depois não dá mais para entrar, por conta desses fatores. Então, a gente tem dois pontos que a gente tem que olhar com algumas ressalvas desses movimentos migratórios. Mas o grande clamor e a preocupação com esses processos é porque eles estão querendo estarem em países que, tradicionalmente, não os querem nesse lugar. Acho que a gente tem que pensar a conjuntura da Europa sobre essa perspectiva. Tem, realmente, um conflito internacional que potencializa isso, mas também tem um temor aí da Europa de que eles não querem ser a rota. Eles querem a rota do jeito que estavam antes, nos países vizinhos e que fazem fronteiras. E esses países têm que dar conta. Eles não podem se deslocar. Por quê? Porque é uma ameaça da União Europeia e esses países que eles não podem facilitar o fluxo de migração. Então, tem um outro movimento aí também por parte da Europa que potencializa esses fluxos migratórios. E eu estava, eu tenho acompanhado o assunto e, recentemente, eu conversei com algumas pessoas que estiveram também na Alemanha e essa pessoa estava dizendo para uma pessoa que conhece muito a Alemanha, já morou lá, também é professor, também é universitário e tem um olhar bem profundo da questão. Então, a pessoa estava dizendo assim, para mim, assim, que a Alemanha, não só a Alemanha, mas vários países na Europa, elas passam por um envelhecimento. Sim. E quando você pensa nesse envelhecimento, você já tem, já as pessoas diziam, por exemplo, tem algumas cidades na Alemanha hoje que tem algumas partes da cidade que estão abandonadas porque não tem população para ocupar essas partes da cidade. Então, a vinda do imigrante, do imigrante, ele pode ser uma solução, se for feito de uma forma correta, de uma forma que respeite a pessoa, para absorver essas pessoas, dar uma chance para essas pessoas também ocuparem posições nessas economias que vão começar a faltar pessoas. E nós sabemos que essa realidade de você usar de imigrantes para repor a população, tem alguns países que fazem isso até de forma oficial, por exemplo, como o Canadá, né? O programa de imigração para o Canadá. O Canadá tem 30 milhões de habitantes, um país enorme, e que só a cidade de Toronto, de 3 milhões de habitantes, um milhão e meio, eles são imigrantes e pessoas que são bem recebidas, elas são absorvidas pela economia. Então, não é justificativa a Europa dizer que essas pessoas vão tomar emprego, que essas pessoas são ameaça, mas elas podem ser uma solução. É, no caso da Alemanha, como você bem levantou, essa questão da taxa de natalidade está diminuindo e o envelhecimento da população acaba sendo uma consequência desse novo modelo demográfico, acontece não só na Alemanha, como na Inglaterra. São dois países onde isso é mais forte. Nos outros, isso está acontecendo, mas num ritmo não tão acelerado. Eu acho que é até por isso que a Alemanha, ela não tem uma política de mandar o estrangeiro de volta para casa quando ele não está regularizado, por exemplo. Ela tem uma certa flexibilidade, porque ela já visualiza isso. O grande problema é que ela não vai conseguir absorver esse grande fluxo num espaço curto de tempo. Ela precisa de um médio prazo ou até mesmo de uma política de longo prazo pra conseguir fazer a absorção e colocar essas pessoas em lugares onde, de fato, esteja necessitando dessa pessoa, pensando em termos de mercado de trabalho, em outras perspectivas também. Mas isso é só a Alemanha, então a gente tem que pensar na Europa como um todo, ou talvez na União Europeia, o discurso é muito diferente. E o que se pensa a esse respeito é muito diferente. Então, tem países que querem endurecer a fronteira, querem uma maior atividade da Frontex, a agência que regula a questão da fronteira. Tem países que constroem muros, cercas, tem países se fechando totalmente. Então, o discurso é muito distoante dentro dos países que estão nesse bloco. Porque cada um, você não tem ainda uma regra, acho que talvez precisássemos de uma regra mais clara e específica da forma como essas pessoas seriam absorvidas. Pensando em Europa, mas acho que eu não penso só nisso. A gente tem um mundo diverso onde você podia repensar essa lógica do deslocamento. Primeiro, pensar a lógica do deslocamento, por que que eles saem? Para você trabalhar no motivo específico dessa saída. Eu acho que nem todo mundo queria sair do seu país de origem. Depois você tem a Europa, mas eu acho que a Europa não é o único caminho. Existem outros países de religião muçulmana com cultura bastante próxima desses países onde as pessoas estão se deslocando e que também não estão recebendo, não estão sendo rota desses refugiados. Como, por exemplo, a Arábia Saudita, país rico, que tem muita proximidade com os sírios, mas não se repensa nessa redistribuição. Então, no caso da Arábia Saudita, não é uma opção para os sírios, porque a gente sabe que o Estado Islâmico tem um dos seus fomentadores, a própria Arábia Saudita. Então, o temor de quem foge de uma situação de violência entrar num país que ser linha ideologicamente com um grupo extremista que tem um braço muito forte, dentro do território, não é uma opção. Mas a Arábia também tem um braço forte com o Ocidente. E aí tem a mão dos Estados Unidos lá, é parceiro histórico dos Estados Unidos, tem a própria resistência do Irã. Então, pensar na questão... A questão da Síria é muito particular. A Síria é um dos elementos muito particulares e muito pequenos dentro de toda a temática do migrante. Óbvio que ela ganha proporções pelo volume de indivíduos que estão migrando e estão se deslocando. E dentro dessa conjuntura do terrorismo, isso acende mais. Mas o que eu queria retomar, dentro desses projetos e dentro dessa abertura da Alemanha, de receber esses refugiados, esses migrantes, é o tipo de seleção que eles fazem em relação a esse migrante. Não é qualquer migrante que consegue entrar e ter a condição de ficar na Alemanha. Então, são aqueles migrantes que eles são especializados, que eles tiveram treinamento, que eles têm uma formação. São esses os migrantes que a Alemanha quer. E isso, indiretamente, coloca o país que fornece o que é rota, o que está demandando essas pessoas para a Europa, de que eles se coloquem e se agravem a condição dele, de país que não garanta as condições do indivíduo, de maneira violenta e a longo prazo. Porque se você tem, no ápice do seu desenvolvimento, daquela mão de obra que ela poderia transformar em recurso e desenvolvimento para dentro do seu país, e essa fuga sai e trabalha em prol de um outro Estado que, historicamente, ordena as relações econômicas e internacionais, é você postergar para, daqui a 10, 15 anos, fazer a mesma discussão que está sendo feita hoje. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado essas aberturas ou esses discursos de alguns Estados de abertura aos migrantes. E o número de migrantes aceito pela Alemanha é o maior da Europa, a gente tem que reconhecer, mas é um número muito pequeno, diante do tamanho do problema. A gente tem fluxos diários para a Europa é de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. E o que eles estão abrindo e estão assentando são 2 mil, 3 mil pessoas. Acho que chega a 5 mil pessoas, mas é pouco. Mas esse 5 mil é mensal, anual? Não, é mensal. Mensal com fluxo que você tem de mais de 200 mil pessoas. Eu li algo que o projeto alemão é de absorver 500 mil. Mas é a médio prazo. Então, você tem que pensar nisso num intervalo de 10 anos, 500 mil. Então, não é 500 mil anos, é 500 mil total. Total. E se só na Síria já saíram 3 milhões, o que você faz nesse espaço de tempo com o resto? Na Síria, na verdade, você tem um deslocamento interno de 11 milhões, por volta de 11 milhões de habitantes. Interno, dentro da Síria. Que foge das áreas de conflito ou não. Desses 11 milhões, somente 4 saíram. E desses 4, o que a gente tem indo pra Europa é em torno de 1 milhão ou 2. Então, tem mais 2 milhões que estão ali na região. E tem 7 milhões aí que não estão sendo contemplados pelo direito internacional, pela comunidade internacional e que estão numa condição de grave violação dos direitos humanos e que ninguém discute. E que vivem sob fogo cruzado todos os dias, diariamente, né? Então, eu quero dizer ao telespectador que o tema é amplo. Nós estamos terminando mais um bloco e nós vamos voltar depois do intervalo pra nós fecharmos o programa. E quando nós voltarmos pro próximo bloco, eu gostaria que nós falássemos um pouco, nós vamos ter pouco tempo, mas tentar falarmos um pouco de Estado Islâmico, que é um tema também forte na mídia em todo esse momento, e um pouquinho também de atentado à França. Então, não vá embora, nós voltamos logo. Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida em teu seio mais amores Assine a petição pela lei do desmatamento zero Eu assinei E eu também assinei Eu assinei Abraça essa causa Assine Estamos de volta pro nosso último bloco com o programa Hashtag hoje discutindo a questão dos migrantes e refugiados E eu gostaria nesse último bloco de falarmos um pouco do Estado Islâmico que a Kelly vai falar pra nós E nós vamos falar um pouco do atentado da França que aí a Fabíola vai falar pra nós Então, primeiro a Kelly e depois a Fabíola É, falar do Estado Islâmico a gente poderia fazer mais um programa Só pra tentar entender o que é o Estado Islâmico Vamos tentar trabalhar essa questão do Estado Islâmico dentro dessa temática que a gente tem dos refugiados e depois analisar aí dentro da conjuntura europeia O Estado Islâmico ganha proporções agora significativas porque, historicamente, dentro de um conflito de guerra simétrica até onde a gente estuda a respeito você tinha uma força de resistência que era paralela ao Estado que tinha razões fundamentalistas ultra-radicais violenta que fala em nome de uma religião que a gente pode fazer várias contestações a isso mas que até então não tinha uma organização financeira porque a logística de ação isso não é novidade mas você não tinha uma capacidade de sustentabilidade financeira como o Estado Islâmico tem hoje dentro do Oriente Médio Mas o que é isso? Ele conseguiu, a partir desse movimento ultra-fundamentalista aliado a uma conjuntura que a gente vai ter que voltar lá pra trás e começar a pensar a intervenção dos Estados Unidos dentro do Iraque e o braço de apoio que os Estados Unidos ofereceram a alguns grupos que se colocavam em oposição ao Saddam Hussein dentro daquela conjuntura de resposta ao ataque terrorista do 11 de setembro a própria desarticulação da Al-Qaeda então você vai ter que pensar toda nessa conjuntura o desdobramento disso pra primavera árabe pra gente conseguir chegar no Estado Islâmico então pra gente só sintetizar o que a gente vai ter que pensar no Estado Islâmico é que ele fala não em conjunto de um grupo ele fala em conjunto de vários grupos e mais do que isso eles trazem consigo na sua formação e na sua experiência uma experiência que a própria Al-Qaeda já tinha em ação em contestação ao terror internacional toda essa logística de representação de vários grupos de extrema violência dentro de ocupação de um território e dentro de uma habilidade de ação extremamente desenvolvida pelos arranjos que eles fazem dos grupos do terror a qual ele se representa e isso atrelado a uma capacidade de se autofinanciar e isso ganha proporções e um temor pro mundo de forma gigantesca e eles demonstram isso com uma certa facilidade e usa os mecanismos de comoção tradicionais de uma guerra simétrica e a gente pôde ver isso claramente nos ataques terroristas agora na França em novembro eu tenho acompanhado também a questão do Estado Islâmico e é interessante como você disse que são vários grupos muitas vezes há esse entendimento que foi um grupo lá que se levantou e como parte da organização das táticas militares eu estava lendo assim que existem oficiais da época do exército de Saddam Hussein que faziam parte do partido o partido eu não me lembro Barra 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 o partido Barra então todo o poder de posicionamento de defensiva militar uso de equipamentos de tecnologia militar não é um grupo de maluco que resolveu pegar na metralhadora eles estão tendo um treinamento profissional de coronéis generais que eram do exército do Saddam Hussein então você tem várias pessoas de diferentes grupos que se uniram nessa bandeira por diferentes objetivos e você pode somar esse treinamento até as forças de auxílio dos Estados Unidos e principalmente Roussa porque a organização de resistência também se voltou e foi muito estimulada pela ação russa dentro do território árabe por interesses particulares que vem da própria conjuntura da Guerra Fria então é um processo grande de um período muito grande eles não surgiram agora mas que eles falam em nome de um coletivo e promoveram inclusive uma segregação dentro da própria Al-Qaeda porque eles tem membros dentro do Estado Islâmico hoje que faziam parte da Al-Qaeda e eles estão extremamente radicais e que a própria Al-Qaeda retirou esse grupo da sua estrutura e aonde eles se denominam hoje como Estado Islâmico Muito bem e nós sabemos que devido às ações dos Estados Islâmicos todo esse movimento migratório de sírios e alguns iraquianos tem se dirigido à Europa e recentemente houve o ataque em Paris e como nós já destacamos aqui as pessoas muitas vezes tentam relacionar aqueles que causam os ataques como pessoas vindo dessa situação fugindo do terror do Estado Islâmico mas a professora Fabíola já disse que a maior parte deles eram europeus pessoas que nasceram na Europa então gostaria que a Fabíola falasse para a gente sobre o ataque a Paris e essa ligação com o Estado Islâmico com esse fluxo migratório essas pessoas hoje são nascidas na França elas podem até ter uma raiz em outro país uma origem vinda de outros países principalmente países que já foram colonizados pela França como a Argélia a gente vê uma série de nacionalidades ligadas indiretamente a alguns jovens que estão sendo recrutados pelo movimento jihadista mas eu acho que a França ela é um país dentro desse contexto falando de ataque terrorista a gente não pode lembrar que esse é o segundo que no começo do ano a gente teve um outro ataque ao jornal Charlie Abdu e claro em proporções menores porque naquele contexto foram 17 mortos nesse novo contexto são 129 pessoas por aí mais de 350 feridos mas eu acho que esse ódio jihadista esse ódio desse modelo de religião e de brigas e de como eles olham para o Ocidente você pega a França como um país muito representativo de uma liberdade ocidental que o mundo oriental e em especial esses fundamentalistas não aceitam então você vê a França existem várias razões atribuídas porque que isso tem acontecido muito no território francês uma das causas é as suas atividades antiterroristas no norte e no centro da África em outros países existe também a questão dos supostos maus tratos e discriminações contra a minoria muçulmana que habita no território francês que é em torno de 5 milhões de pessoas existe também a questão da concepção que a França tem de laicismo porque a gente tem que lembrar que em 2004 eles proibiram o uso do véu muçulmano nos colégios e o uso do véu nas ruas foi abolido em 2010 então tudo isso de alguma forma representa uma afronta a esse modelo de vida desses religiosos fundamentalistas mas é claro que a gente tem que lembrar que eles encontram terreno para se frutificarem dentro de um modelo econômico liberal você tem toda uma liberdade para as pessoas ficarem ali só que a própria liberdade é colocada em risco as concepções de liberdade igualdade e que de forma conceitual está muito ligada à França é colocada em xeque porque você permite que isso aconteça então isso é um limite provocado pelo próprio liberalismo você permite que essas coisas confluam na sociedade mas chega uma hora que isso se volta contra a própria sociedade agora eu volto a dizer eu acho que tanto a imigração em massa bem como também o terrorismo são frutos de um modelo de produção por uma crise do processo produtivo que vai criar aí todo esse cenário e que está trazendo aí uma série de questões que a gente vai ter que resolver e que são questões aí acho que a principal questão do século XXI que é essa crise da imigração e junto com ela essas questões de conflitos associados ao terrorismo chegamos ao final do programa eu quero agradecer a participação da professora Fabiola da professora Kelly muito interessante essa discussão eu creio que essa discussão como a própria Kelly disse tem assuntos que nós falamos aqui que daria para fazer todo um programa só sobre essas ações então nós tentamos assim sintetizar mas eu sei que o telespectador ele será assim contemplado com boas informações e agradeço a você que sempre está conosco aqui na TV Unipep e no programa Hashtag muito obrigado e no programa e no programa